Vamos ver se vai dar certo esse meu vídeo de clome de vingança. Tô com dois personagens com sangue baixo e eu vou atacar o Dunkey, o clone do Ophelina. Aqui para ver se concentra no ambiente. Que bom. Eu preciso muito dos púrpura, preciso dos amarelos. Vamos ver o que vai estar. O que é isso, cara? Nada, esqueci aqui. Nada, 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 nada. Nada, 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 mais uma vez. Eu vou me lascar. Não achei nada, deixa que ser só em cima. Derrubando esse preto, derrubamos o verde lá de cima. Esse aqui vai me dar um golpe. Acho que aqui embaixo. Eu vou dar um golpe dele nele aqui em cima. Eu vou paralisar a capitã Mario. Eu vou me concentrar ao Duncan. Eu vou tentar juntar bastante amarelos. Já tenho 8. 10, eu gostaria de poder juntar mais de 20. Eita, estou me lascando. Não. Tirou muito, tirou muito, tirou muito. Não vou poder fazer porque... Não, recuperou. Não tem nada pra cima. 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 Perdi, eu acho que perdi. Vai ficar na mão do Magneto. E o Magneto não ensinar mesmo. Ai, canto gato? Ahk ahk. Ahk. Aham, aham, aham Tá, tá bom Onde eu vou sair? Tá bom Eu vou ver se consigo um diamante agora Acho que cair um diamante Ok Deixa eu gastar de sangue Eu vou... para... pisar... Ah, caramba, amarrou Eu acho que estou fazendo a estratégia direito Não, foi soco Ai Olha só que tem um cincinho de onde está bem aqui 61 61 11 Estou aqui no 61 5 Não me machucou Não Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Nossa Acha Não 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 É Ou Não É, mais uma vez, beijinho. Obrigado, boa tarde, tchau.